Amigos de longa data, Rômulo Estrela é admirador, confesso, de Antônio Fagundes. Aliás, não só o Rômulo, o Brasil inteiro tem muito orgulho da história do Fagundes. Para tentar descobrir um pouco mais sobre essa relação de amizade, fomos atrás de Rômulo Estrela. Como é compartilhar esses momentos com o Fagundes? Ter um momento de camarim e dividir a cena com ele. Bate aquele nervosismo frio na barriga? É, sempre. Para quem falar que não, está mentindo. Existe o frio na barriga, mas existe também um grande companheiro, um grande colega extremamente generoso. A gente trabalhou junto na TV, a gente fez cinema junto, nos tornamos amigos fora do set. E estar aqui para mim é um prazer, porque sempre que eu tenho a oportunidade de ver o Fagundes trabalhar, eu não perco. E é muito delicioso, porque a gente aprende também muito. Então não tem como também não ficar ali admirando e ao mesmo tempo roubando coisas do Fagundes. E se de repente a gente vive uma onda de remakes, né? Se de repente fizessem o remake de um clássico, o Rei do Gado, você preferia fazer o Bezenga ou o Berdinase? Eu faria o personagem do Fafá, vai. Eu estou ouvindo a sua voz aqui nessa entrevista, mas em breve iremos ouvir sua voz nas telonas, né? Dublando super-heróis praticamente. Como foi para vocês que trabalham em Transformers? Eu estou aqui em São Paulo porque essa semana é de lançamento do filme Transformers no início. Eu vou te falar, eu sempre gostei, sou fã, mas eu não sabia a dimensão disso. Então assim, tem muitos fãs ao redor do mundo. E no Brasil não é diferente. Mas depois que eu fiz a minha última novela, eu direcionei um pouco para o cinema. Então tem outros trabalhos que eu estou lançando no cinema. O filme trata muito dessa relação da tecnologia, né? Dos veículos com os humanos, os Transformers. E a gente viveu uma piada recentemente nas redes sociais de Pé de Chinesa, que foi uma novela totalmente criada pelos fãs das redes sociais e escrita totalmente em inteligência artificial. Seria supostamente uma novela de Glória Pérez, assim, e virou uma comoção nas redes sociais. Você acha que futuramente pode existir uma novela totalmente escrita pela inteligência artificial? Eu tenho algumas questões pela inteligência artificial. Eu acho que a tecnologia, ela chegou para transformar o trabalho de todo mundo. Eu sou a favor disso. Eu trabalho com a tecnologia. Mas eu acho que nada substitui a emoção... O talento. Não, eu acho que nada substitui a emoção que só o humano tem para entregar em cada trabalho. E por isso cada trabalho é único também, né? Acho que a gente olhar para a tecnologia como um aliado é um caminho.